Uyyyyyyy Ah, ah Ela é perigosa, tipo safari Tomara que caia, vermelho, Ferrari Vento na cara, zero a cem, dispara E para, pá, para, não, para, não Joga na cara Ei, baby, tudo bom, tudo bem? E eu pensei, só nós dois Se tinha outro alguém, eu dispensei As baixinhas são os toros Os menores frágicos, os maiores tesouros Você sempre apronta Vamos lá pra casa, demorou fechar a conta Lá que é o início pra não termos final Coisa mais pra frente do que um simples casal Casual, decidi dela montar Não usa calcinha, minha mente acelera Mas o corpo dá conta, eu te quero até apontar Doço pra esse conto, não tem ponto final Essa mina bandida me mata de saudade Pega outra bebida, gata, fica à vontade Essa bunda é um crime que sentada covarde Nós que faz o clima, baby, vamos até tarde Deixa acontecer Deixa acontecer E hoje eu já nem sei mais desde que te vi Tempo é quem traz, então deixa vir Soltos pelas asas de um bem te vi Desbarrei, falei, acho que eu já bem te vi Segue solto pelo ar Fluido como água no mar Sei que ouviu falar que esse teu sorriso conquista Que esse teu sorriso conquista Fogo no balão, menor pega a visa Me deixou sem chão, a mina hipnotiza Gosta do meu som, ela brinca e improvisa Linda, leve e solta Louca, suave na brisa Aplico, cê fica maluca Te mordo igual fruta Pedra de gelo na nuca Arrepia, incrível Ontem nem te conhecia Hoje te desejo como nunca Essa mina bandida me mata de saudade Pega outra bebida, gata, fica à vontade Essa bunda é um crime que sentada covarde Nós que faz o clima, baby, vamos até tarde Deixa acontecer Deixa acontecer Para, pa, não, para, não Para, pa, não, para, não Não para, não Não para, não Não para, não Suave na base Não para, não 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 Para tudo, joga na cara Joga sujo, liga pra nada Pente rala, não quer mais se envolver Só que é lazer, bandida não para Para tudo, joga na cara